Sabe aquela carne suculenta que você come e precisa saber como é feita? Pois é, hoje vamos lhe mostrar como fazê-la. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para fazer nosso churrasco na pressão, vamos precisar de uma peça de patinho. Mas você também pode usar outra carne de sua preferência. Olha que maravilha de carne! Aqui vamos fatiar ela em larguras de um dedo mais ou menos, mas sem chegar até o final dela. E já quero agradecer a audiência de cada um de vocês. Obrigada por nos acompanhar e continuem sempre participando. Olha como ficou o corte de nossa carne. Agora vamos preparar o nosso tempero, que nesse caso, hum, fica maravilhoso! Em um liquidificador vou adicionar uma colher de sopa de vinagre de maçã, duas colheres de azeite, coentro a gosto, três folhas de louro, meia pimenta dedo de moça, um quarto de pimentão, três dentes de alho, meia cebola média, uma colher de sobremesa de colorau e vou colocar também três colheres de cebolinha verde. E para finalizar, o suco de uma laranja. E antes que eu me esqueça, já deixem aqui nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço especial para vocês! E agora vamos temperar nossa carne. Coloque o sal grosso, mas não exagerem muito. Agora vamos colocar nosso tempero. Despeje por toda a carne. Passar o papel filme e deixar marinar aqui por 30 minutos. Passados os 30 minutos, vamos arrumar nossa carne. Vou usar duas cebolas cortadas em rodelas, dois alhos amassados e 150 gramas de bacon. Vou colocar a cebola formando uma caminha. E hoje quero mandar um super beijo para o José Roberto, da cidade de Goiânia, em Goiás. E para Fernando Bueno, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E para Cristian Gonçalves, nosso super fã de Joiville, em Santa Catarina. Eles que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada pelo carinho, meninos. Façam vocês também como eles. Sigam nossa página e participem com a gente. Agora vamos colocar nossa carne e despejar sobre ela o nosso tempero. Vou colocar o alho amassado e também o bacon cortado em cubos. Agora vou colocar dois tomates cortados em rodelas e orégano a gosto. E agora vou levar na pressão. Lembrando que após pegar a pressão, sempre fogo baixo. Vou deixar por 40 minutos. Passados os 40 minutos, vamos olhar como já está nossa carne. E olha isso, gente, que maravilha! Já está bem macia e praticamente derretendo. Agora vou passar para um refratário. E olha o que já vou fazer com esse molho aqui. Vou colocar duas colheres de farinha de trigo e 100 ml de água em um recipiente e dissolver. Agora vou adicionar ao nosso molho e deixar incorporar. E aqui é bem rápido, viu? No máximo 3 minutos e já está pronto. Agora só despejar aqui o molho por cima da nossa carne e servir. E olha isso, gente! Fala sério! Que maravilha! Você pode adicionar também por cima cebolinha verde a gosto. Vocês não têm ideia a suculência desse prato. Uma delícia só! Hum, e olha aqui, está derretendo! Essa foi nossa receita de hoje, feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!